E aí galera, beleza? Nós estamos aqui primeiramente para pedir desculpa aí para a galera aí que está acompanhando a gente no YouTube, no nosso canal. E o que que acontece? Tem um ano e pouco que eu não posto nenhuma técnica do nosso curso lá de iniciante, que eu tive uma lesão na coluna, fiquei um bom tempo parado. E agora nós não estamos voltando aí. Então eu quero agradecer a vocês que também sempre acompanham a gente, mandando mensagem no YouTube, no Face, entendeu? E eu quero hoje estar passando para vocês aí alguns macetes para pegar triângulo. Então esse aqui nós vamos especificar no triângulo na guarda. Eu estou aqui com o Ramon, aluno nosso e amigo, que vai estar ajudando a gente aí nas gravações agora. Olha só, então sempre um triângulo, vocês que já treinam sabem que uma pedra tem que estar por cima do ombro e a outra tem que estar por baixo do ombro, para fechar o triângulo, né? Mas saber disso é uma coisa, fazer na hora da luta é outra, né? Então vamos pegar o macete para conseguir fazer isso na hora da luta. Olha só, ele fez pegada firme na minha faixa, então como é que eu tiro esse braço daqui para passar meu pé aqui em cima? Então aí, pegada firme na gola, para ele não estabilizar a posição, sempre quebrando a postura dele, pegada na mão. Vou sair do meu quadril com quem eu fosse fazer um raspa e vou colocar a canela no bíceps dele. A dor que ele vai sentir no bíceps, quando a canela tiver feito no bíceps, vai fazer estourar essa pegada. Então aqui, na hora que você empurrar para trás a perna, que vê que estourou a pegada, você já passa a perna e firma as pegadas aqui para ele não subir, certo? Travou ele aqui, vai vir na manga, puxar para cá. Quem tem alongamento, já vem, encaixa o triângulo. Quem não tem alongamento, põe o pé lá no quadril para ficar de lado. Sai seu quadril, encaixa, encaixou, acabou. Certo? Então mais uma vez, pegada firme, pegada firme. Saiu o quadril, vai nela no bíceps, empurrou, passou, travou o cara, custou o braço, ficou de lado, encaixou. Uma outra forma para você estar pegando o triângulo aqui, de contra-ataque, às vezes você pega um cara que é bem ativo, ele não fica parado. Então, chegou aqui, ele já vai a mão no seu joelho para tentar abrir sua guarda. Aconteceu isso aqui, galera, dá um tapa no braço dele e passa a perna. Mesmo processo aqui, trava bem o cara para ele não estabilizar a posição dele. Olha, pode puxar lá no cotovelo, puxou, ficou de lado, encaixou, bateu. Tá? Então vamos praticar isso aí. Isso aí é o quê? É repetição, é repetir direto. Vocês que sempre treinam, tem aí um irmão, um colega que mora perto e treina em casa, pratica bastante isso aí, que vai aperfeiçoar o triângulo de vocês. Posse. Obrigado.